Letícia Bastos, esposa do ator Juliano Casarré, agradeceu o apoio que está recebendo durante esse período de internação da sua filha caçula, a pequena Maria Guilhermina. Quinta filha de Juliano Casarré e Letícia Bastos, Maria nasceu com uma condição cardiológica rara, que precisou de cirurgia já nas primeiras horas de vida. Nesta quarta-feira, dia 19, Letícia exibiu o rostinho da filha na internação, para agradecer todo o apoio e as orações que estão recebendo dos amigos e familiares. Posso dizer, sem medo de exagerar, que você tem o coraçãozinho mais amado desse Brasil. Quanta gente pedindo ao Senhor todos os dias pela sua vida. Olha que bonito! Amanhã será um dia de novos desafios, nossa menininha dos olhos de Deus vai passar por uma traqueostomia, mas tenho certeza de que vai vencer. Como fez até hoje, disse a mamãe, agradecida.